Deixa eu fazer o seguinte, quer ficar bem informado durante todo o dia? rickmais.com.br É o portal da RIC TV, é o portal do Grupo RIC, não é? Dobradinha com a RIC TV pra você ficar bem informado e sempre, é claro, com as melhores informações. 13h54, sempre ela trazendo os destaques do RIC Mais, Bruninha Mello. Fala pra gente os destaques de hoje, por onde a gente começa, Bruna? Boa tarde pra você. Boa tarde, Buganza, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Começamos hoje no setor policial, mas eu tenho também uma história bem bacana da nossa capital e no final um serviço para os pais, então acompanha comigo os destaques dessa segunda-feira. Então vamos primeiro ao noroeste do nosso estado, que eu trouxe aqui uma matéria de presidente Castelo Branco. Por quê? Este homem, visivelmente embriagado na BR-376, ali no trecho de presidente Castelo Branco, ele foi parado pela Polícia Rodoviária Federal. Só que no momento que ele foi parado, e nós temos ali o registro, ele apresenta quatro notas de R$ 50,00, tentando subornar os policiais pra que ele não ficasse preso. Só que assim, Buganza, a gente comenta sobre isso, só que ele já responderia por embriaguez ao volante, né? A gente sabe que não pode beber e sair dirigindo pela estrada, por nenhum lugar, na verdade. Só que agora ele responde também por tentar subornar os policiais, porque ele foi preso em flagrante, temos o registro do vídeo também, em que ele apresenta as notas ali de R$ 50,00, seriam R$ 200,00 pra ele tentar passar ileso sobre esse crime, mas não deu certo, porque os policiais gravaram e levaram ele preso. Então, caso registrado no noroeste do nosso estado. Tá certo, Bruna. Pra você que tá acompanhando, é só acessar riquemars.com.br, tem a reportagem completa pra você acompanhar. E tem mais destaques, Bruna. Vamos lá, então, para a capital, porque eu trouxe aqui uma história bem legal de uma mãe e de uma filha que se formaram juntas na Universidade Federal do Paraná. A apresentação do TCC delas foi agora, nos últimos dias, e elas se formaram, então, a Brenda e a Sheila. Primeiro, a Brenda entrou em 2018 na Universidade e depois a Sheila também entrou. Ali a gente sabe que a Universidade Federal entra pela nota do Enem, algumas questões ali. Mas, por que as duas estudam juntas? A Sheila já tinha começado a faculdade em 2011, mas ela teve a oportunidade, então, de continuar o curso e ela eliminou algumas matérias e estudou com a filha. Toda essa história, você confere no Riquemars também. Estou adiantando alguns detalhes porque é uma história muito fofa, muito legal de família, sim. Elas fizeram muitas matérias juntas, inclusive o trabalho de conclusão de curso, o TCC. E elas passaram muito bem passadas, então, estão formadas em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná. Trabalhar juntas também, né? Estão formadas na mesma área. É, quem sabe, né? Não é? Quem sabe? Continua a história, né, Bruna? Arruma o emprego da mesma escola, faz tudo junto. O Dura, será que elas iam pra festa de faculdade juntos também, Bruna? Porque daí a mãe ia ficar meio de olho na filha, né? Eu acho que não dá muito certo. Mas na matéria, ela até cita assim, a Brenda fala que ela achou meio estranho estudar com a mãe, porque poderia afetar a relação. Mas no final de tudo, elas viram que era melhor unir forças do que as duas se separarem. Por isso que elas fizeram tantas matérias juntas até o TCC, né? Deu tudo certo. Acho que pra festa é melhor, não. É. Ia ser meio desconfortável. A Bruna não tem problema que a Bruna... A Bruna é um anjo, né? Se a mãe fosse pra festa junto, não ia ter problema nenhum, né, Bruna? No seu caso, né? Jamais, jamais. Um beijo, mãe. Aí, agora, como que o nome da mamãe? É a Sônia. A dona Sônia, tá acompanhando. Agora tem gente por aí que se a mãe fosse junto pra festa, aí o negócio tava feio, né? Tem prestação de serviço no RIC+, Bruna? Temos. Para os pais, continuando, então, o assunto mãe-pai aí, trouxe uma matéria especial que eu escrevi, então, para os pais. Por quê? Hoje, dia 11 de julho, na verdade, começou no dia 8, sexta-feira, mas o dia 11 é o primeiro dia oficial de férias da Rede Estadual de Ensino do Paraná. E a gente fica ali pensando, né, quem tem criança em casa e tudo mais, o que fazer com essas crianças em casa? Nós demos 10 ideias de brincadeiras, atividades educacionais também, atividades pra unir a família também, depende do que você tá procurando, pra você ler ali e fazer com o seu filho. Porque são até dia 25 de julho, ele vai ficar em casa, então tem bastante tempo livre aí pra vocês aproveitarem, estreitarem os laços familiares ali, descobrir coisas novas, né? A mãe e a filha se formaram juntos, vocês que vão ficar dentro de casa agora por um período bom, também podem ter novas experiências juntos. Então, 10 ideias para os pais, com dicas de filme, inclusive, pra vocês assistirem juntos ali, pra vocês conferirem no RIC Mais, tá tudo lá, riquemais.com.br. Aquela história, né, Bruna, a gente tá numa fase aí de retomada, pós-pandemia de aula presencial, tem tanta gente reclamando que a violência aumentou dentro das escolas, tem muita criança indo pra escola com crise de ansiedade, é um momento pros pais estarem mais próximos ali dos filhos, e até conversar sobre esse assunto, sobre violência dentro da escola, pra orientar pra quem sabe nessa retomada, pós-férias, a gente volte sem tantos casos registrados como a gente tá vendo de violência dentro das escolas, né, Bruna? Com certeza, Buganta, não custa nada evitar conhecer melhor seu filho também, conversar com ele, não precisa ser necessariamente sobre algo que você tá pensando, começa uma conversa que o assunto flui, porque é muito boa essa relação entre pais e filhos, atividades pra fazerem juntos e sempre evitar qualquer tipo de violência e saber se o seu filho está bem também na escola, né? É isso. Ficar ciente sempre. riquemais.com.br, é só acessar todas as informações lá, Bruna Mello e da nossa Maria Eduarda também. É, é isso aí. Com a gente no nosso Riquemais. Obrigado, Bruna, pelas informações. Obrigada, Buganta, até amanhã. riquemais.com.br, barra Londrina, você já vai direto nas informações aqui da nossa região, combinado? Duas da tarde, atentos.